Família, eu tô vendo uma galera nova aqui do canal de cortes aparecendo nas minhas lives, então eu quero vir aqui agradecer vocês, muito obrigado por esse apoio e espero que vocês estejam curtindo as lives, mano. Pra quem ainda não acompanha e não sabe, eu faço live todos os dias na Twitch, jogando, reagindo e participando dos campeonatos, então se você ainda não me segue na Twitch, o link tá aí embaixo, vem assistir a live do Bleble, que a live do Bleble é muito top, além de você também poder farmar na nossa lojinha, que tem prêmios como mouse, mousepad, teclado, monitor, e é só você assistir a live pra você farmar os pontos pra resgatar essas recompensas. Tamo junto, mano. Tá, vamo ver aqui, guys. O Blecados é a maior influência que nós temos no Fortnite e vai ser muito bom pra vocês também entenderem, por mais que ele é a influência que ele é e ele tem a história que ele teve, o Fortnite atualiza ao longo do tempo, meta e assim por diante, então não é só chegar e jogar, que habilidade ele tem de sobra, mas não é só chegar e jogar, a tomada de decisão, a leitura de jogo conta muito, e eu separei, eu já fiz o rote dele dos campeonatos que ele jogou com o Lurax, e decidi pegar esse último. Tá bom o som? O Lurax também vai adiantar agora a Rotate aqui e calha aqui de cair o Preta XZS na frente dele. Então o que ele faz? Ele tenta aqui entrar no confronto, o Lurax, por outro lado, chega junto também agora, né? Um detalhe é que na tela do Lurax, assim que o Blackout inicia a Rotate, o Lurax você pode perceber que ele não pega informação de nada, então ele não pega informação do Heist, tem Heist formado ou não, ele só segue aqui a Rotate com o Blackout. Cadê o Lurax? O Lurax precisa ver isso aqui também, né? O Du não é só eu, calma aí, eu vou ligar pro Lurax no WhatsApp aqui, rapaziada, vamos ver se ele vai atender, ó. Não vai ser explitado. Tio! Oi! Entra na cara agora, senão eu vou te explitar. Por quê? Porque você tem que ver o Vod aqui comigo, cara, entra aí, véi. Pera, você falou isso agora, eu tô em live, cara. Ai, eu também tô, tô fazendo graça só, mas tá, depois você entra então, falou. Fechou, valeu. Cai aqui um cara na cabeça do Black, você pode ver que o Lurax já cai com a picareta na mão. Ao invés dele cair, porque assim, a ideia quando você vai contestar numa situação de jogo como essa, é cair dando pisse, subindo, expandindo pro Heist. É literalmente que você contesta, dá um dano no cara e sobe. Não tem porque você brigar pelo Heist, não tem porque você brigar nessa situação de jogo. Sabe quem falou isso pra mim? O Abduzido, ele falou isso pra mim no WhatsApp, que não é pra mim ficar fightando o Heist pra matar os caras, é pra mim só subir. E é verdade, é verdade, realmente é verdade. Isso é um bagulho que eu sempre briguei com o Suetan e com o Pulga, quando a gente era trio. Eu sempre falei, rapaziada, o High Ground não é pra brigar, é pra subir, tá ligado? Eu sempre falei isso pros moleque. Só que eu, sei lá, depois de ficar muito tempo sem jogar, perdi o ar. Então o Lurax, ao invés de cair pra dar o follow-up no Black, o que você faz? Você cai e já sobe pegando informação. Pra saber se tem um High formado ou não, pra saber se tem alguém chegando atrasado ou não, tá? Porque o papel do Black ele já fez, que é simplesmente fazer esse cara aqui guivar, fechar a box e é isso. Certo? Então você percebe que o Black Out está aqui, enquanto o Lurax vai subir agora no High, e o Black toma um dano do cara que os dois não viu que estava chegando depois deles, né? Então o Lurax sobe, entra no confronto, enquanto o Black está batendo o mini. Nesse meio tempo a gente já percebe que a segunda moving já fechou, ela vai começar a abrir aqui agora, né? Enquanto isso os dois permanecem brigando pelo High e consegue guivar o High aqui, o... Nossa, só tinha... Olha o... Ah, Lurax, vou falar uma coisa pra você, só uma coisa. Tô batendo o Gordo, tô no Gordo, mano. Vai estar perdendo o lobby pra horrível, mano. Olha os caras do lobby. Temp, TCA, Rock, Zenex, Super Saiyajin, Japonei do carai. É só ruim, viado. Nós perdemos o lobby pra ruim. Gol, FZN9. Não, mano. Nós não estamos sendo burros. Nós estamos sendo um imbecil, velho. É pior que ser burro, velho. Aí, depois me manda esse vídeo aí pra mim ver também. Não, você vai ver comigo. Fernandes, olha o Volo Prime, tamo junto. Você vai ver comigo depois. Um ponto é que, sinceramente, não vale a pena essa situação de jogo aqui, principalmente numa situação de segunda moving, puxando agora, né? A ideia é que a gente, pelo menos, tenha o High apenas pra ganhar tempo. Porque uma situação de jogo é diferente da outra. Por exemplo, você vai falar assim pra mim, Kaique, tem player que ganha partida no High desde a primeira moving. Beleza. Uma diferença é que ele pega a primeira moving de uma forma aberta na primeira etapa. Então, ele cai lá na frente com o martelo, puxa o High lá da frente e mantendo, usando esse High de uma forma mais tranquila. Agora, quando você contesta o High em uma situação antes mesmo da segunda, já na primeira moving, a ideia é que no Conteste você apenas consiga expulsar o Dual e ganhar tempo. Se você não expulsar o Dual, não precisa brigar pelo High nessa situação de jogo, porque você não vai manter o High nessa situação de jogo. Não dá, não vale a pena. A ideia é, pô, o Dual lá não tá contestando, o cara não tá givando. Mano, Lorax, blackouts, fecha a box, recomeça o jogo, espera a segunda acontecer, a gente adianta lá. E aí a gente refaz o jogo, retoma o jogo, entendeu? Então, esse tempo perdido literalmente não serviu pra absolutamente nada no jogo deles, porque eles estão brigando por uma situação de jogo da qual não vai favorecer eles em absolutamente nada, entendeu? Nada. Não adianta brigar pelo High na primeira moving, porque você não vai permanecer nesse High aqui. Isso porque os dois têm martelo. Então, se você tem um martelo, você não vai manter o High tarpando, você vai manter o High fazendo como um miranha. Você para aqui, adianta com o martelo aqui e puxa daqui. Concordo com... É isso que ele tentou explicar, realmente essa teoria dele tem sentido, mas eu analisei uma coisa que talvez ele não tenha percebido, que eu não acho que seja 100% adiantar com o martelo. Por quê? Porque quando você adianta com o martelo, por mais que você grude o High ground de uma forma boa, os caras provavelmente da layer de baixo vão usar o martelo pra rotacionar. E por mais que você grude o High ground, às vezes vai quebrar. E essa quebra, às vezes quebra o High ground ali. Mano, é que eu preciso ver um jeito de grudar o High ground melhor também. Isso eu posso ter errando nisso também, posso ter feito de uma forma que não tava fazendo certo. Realmente, vou dar essa chance pro Kaique e vou tentar jogar dessa maneira. Mas, discordo um pouco, porque eu acho que é muito fácil os caras quebrarem o High, mano. Então, eu prefiro ficar alto pra caralho de hardmats, só pressionando os caras da segunda linha pros caras não roubarem o High ground, porque se eu for ficar adiantando, a chance de um cara usar o martelo pra cima e tentar me grifar ou quebrar meu High ground é muito grande. Então, eu acho que, tipo, realmente tem sentido o que ele tá falando, a gente acaba gastando muito mets. Mas, eu acho que se eu fico extremamente alto quando eu tenho um item que eu consigo não morrer de queda, a garantia de que eu vou ter o High ground pra mim é muito maior. Até porque se o cara parar pra começar a atirar no meu High, que provavelmente já tá formado de hardmats, metal ou pedra, que eu já tô adiantando... Pedra, ok, o cara ainda quebra. Mas, de metal, é quase impossível o cara quebrar, tá ligado? Ele vai ser punido imediatamente. Tá ligado? Então, eu não sei. Eu não sei. Eu preciso ver. Eu não vou tirar razão dele aqui. Mas, eu discordo parcialmente do que ele tá falando. Porque, muitas vezes, eu tentei fazer essa estratégia e os cara quebrou meu High ground no martelo. Então, eu preciso testar. Paulo, que você falou pelo Prime, tamo junto, mano. Pra que essa insistência nessa situação de jogo? Não vale a pena. Fora que tá mal estruturado, né? E acabam sendo quebrados. Por quê? Porque eles estão postados em uma área congestionada. Então, ele caiu por cima da build de um cara e puxou o High por cima dessa build. E outro cara tá embaixo desse outro cara e aí forma essa bola de neve. E quando você vê o cara usar o martelo, quebra tudo. E aí, os dois acabam morrendo. Né? Então, você percebe que agora que o Lourax se dá conta de que o Diablo tá puxando o High aqui, ele tem que espalhar uma geratagem demais. E o Black, ele poderia ter feito só a animação de bater o martelo. Porque, quando você faz essa animação, ele já instantaneamente tira ali o seu dano de queda. Tá bom? Pelo menos nessa partida, na segunda partida, é essa a mala leitura de jogo dos dois que fez com que eles tivessem esse tipo de resultado aqui nela. Tá bom? Aqui nós já estamos na terceira partida. Foi logo a partida seguinte, né? É, ele tem um ponto. Isso é verdade. Aqui nessa situação de fight, o Lourax vai conseguir pegar a eliminação do player aqui, tá? Então, ele consegue pegar a eliminação, ele fecha a box, joga o corpo pra uma box aqui e finaliza. O que que você tem que fazer nessa situação de jogo aqui? Você expande mais uma box, você ganha mais espaço, entendeu? Porque aqui é o seu território. Se você acabou de pegar a eliminação do cara, você expande. Ah, Kaique, mas tem muita box pra cá. Beleza, mas essas box aqui são de fight, né? Assim que você pega a eliminação, você expande a sua box pra ter o domínio desse território aqui. O Blackouts, por outro lado, ele tá aqui atrás, né? Batendo um shieldão. Você pode ver que ele tá, assim, batendo gordo. Duas paredes aqui de madeira completamente miada. Então, se tá chegando um duo pra dar um third party marotado, meu patrão, é Forzee nem Forzee na real precisa, é só entrar pulando aqui e spamar e acabou. Pega o Blackouts aqui com o Moscano, né? Mas assim, ele bate o gordo, ele vai pra box do Lorax aqui, né? É o que eu falei, lembra? Se tivesse expandido, ganha espaço, né? Ganhado esse espaço aqui, poderia resetar a parede com calma agora os dois, maximizar, lutear e assim por diante. Não é feito. E aí, o cara vem justamente spamando por uma das maneiras que eu perguntei. Nossa, pior que, mano. Não, mas eu não tinha escutado esse cara. Eu não tinha escutado esse cara. Eu não escutei esse cara. Eu fui pra deseditar, eu só escutei e quebrou na parede só. Eu não escutei ele entrando na box. Eu tenho que ver minha tela depois pra ver o que eu fiz, mano. Não sei, velho. Agora eu não consigo saber agora só pelo replay do lance. Preciso ver na minha tela. Mas eu acho que eu não escutei esse cara não, mano. Eu escutei só ele quebrando a parede. Eu não escutei ele entrando, velho. Sabe Deus o quê? Entendeu? Assim, é o que eu falei. Eu dou um desconto, claro, porque tá chegando agora. Falta de ritmo e tal. Ok, tranquilo. Mas não dá pra gente cometer esse tipo de erro, entendeu? E aí, um cara, um cara na box, os dois, consegue a eliminação aqui, ó. Né? Do Blackouts. Agora, essa partida aqui é uma coisa que os dois precisam apanhar, sim. E fica aqui pra vocês também esse tipo de exemplo. Porque vocês não cometam, tá? Vejo pro Diego. O primeiro ponto é assim. É o pixel que eles estão buscando fazer esse tipo de play, tá? Pixel de esquerda não é favorável, né? Mas tudo bem, vamos lá. Os dois param aqui e vai fazer um Forza e Air. Você percebe a seguinte coisa. Um consegue ficar um pouco mais afastado. O outro já não. O outro tá próximo da box aqui, né? E aí, o Lorax desce mais um pouco pra garantir que realmente o Forza e Air vai acontecer. Então, ele desce, fica nas costas do Blackouts. Um travando o outro, né? Um complicando a mobilidade do outro, certo? Como dito, por ser pixel de esquerda, como que complica pra eles aqui? Porque assim, agora o pixel já não é mais de esquerda. Tá todo mundo aqui no mano a mano. A diferença é que a volta pra retomar o jogo, porque assim, se eles tomarem muito dano aqui, vai complicar muito pra voltar pra box. Vai complicar muito pra voltar pra onde eles vieram. Por quê? Porque um volta, o outro não. Tá vendo? Aí, isso aqui, a gente pode pensar pouco aí, Kiko. Assim, o porquê dessa situação que eu tô falando pra vocês. Porque assim, não tem como você pular sincronizadamente, sabe? Tipo, puta, eu tomei muito dano. Eu não, mas vamos lá, Lorax, vamos pular. É, não tem como. Isso é verdade. É realmente mais complicado. Passando a tensão, Osama. Então, se expou desse jeito, e assim, pior. Por quê? Porque agora o Blackouts toma muito dano, o Blackouts volta. O que ele faz? No calor do momento, ele receta o edit, deixando o Lorax aqui no mano a mano, no Forza Air feito. O que acontece? Ele não consegue recetar a parede, toma muito dano e acaba morrendo. E o Blackouts, pra piorar a situação, no pixel de esquerda. Então, como que ele vai dar o follow pro Lorax aqui, se não pulando na boca? Na box do adversário. Como que ele vai fazer isso? Não faz. Entendeu? E já miado dessa maneira, com esse déficit acontecendo na partida, complica todo o jogo. Então, o pior é que se a gente for pensar, pensar... Mano, nem precisava desse Forza Air, na real, velho. Nem precisava, né? Isso tinha muito match. Não, não. Isso foi muito troll. Não tinha por que fazer isso aqui, mano. Nem um pouco, mano. Entendo a análise dele e tal. Realmente, a gente trollou muito nisso e tal. Né? Realmente, decisão errada. Puxou de esquerda e tal. Eu ainda fiquei apitando na Dolorax falando que ele não deseditou a parede e tal. Mas, mano, não precisava nem um pouco disso aqui, velho. Não precisava, tá ligado, mano? 1.100 metros, martelo, 12 splashes. SMG roxa. Muito fácil de pegar refresh, dando double spray, no end. Foi o SMG mais forte do jogo, praticamente. Muito troll, mano. Tá ligado? Precisava, velho. Entendeu? Então, eu acho que, às vezes, é não iniciar a play. O erro da jogada, eu já entendi. Mas é que eu acho que o erro, na verdade, é iniciar a jogada, mano. Aqui, de uma forma ampla. Eles pegaram uma iluminação no third party que eles deram aqui. Não faz o menor sentido você insistir nesse tipo de play. Você forçar esse tipo de play. Ainda mais da maneira que foi feita. Entendeu? Meu, você tá bem. Zenou, é óig. Vai dar pelo Prime. Tamo junto, mano. Os dois estavam bem na partida. Não tem por que forçar esse tipo de play. Para, respira, fecha a box. Pô, vamos tentar fazer uma play? Beleza. Então, pelo menos que a gente tente fazer isso, expandindo no pixel de direita, de uma forma melhor, mais trabalhada, com mais calma. Nós já estamos na última partida do Lorax e do Blackouts. E nessa situação, eles já estão na primeira moving. Só pra deixar claro, é a última partida, porque, assim, as partidas que eu usei como exemplo são as mais expressivas. O que acontece? Nessa situação, já na primeira moving, o Blackouts utilizou o martelo e jogou o Lorax lá pra frente. O Black, enquanto partida, ele vai agora usar o martelo pra frente, no sentido da safe. Nesse meta, isso é o pessoal que trabalha comigo e eu explico bastante, é o pessoal do Discord também. A mania que o pessoal tem, pelo subconsciente mesmo, é utilizar o martelo, por exemplo, safe. Tem que ser LT, valeu pelos 13 meses, tamo junto aí, muito obrigado. Ah, safe tá reta, né? É aqui, ó. Se eu for reto, eu tô na primeira moving. O pessoal faz o quê? Usa o martelo no sentido reto, né? Nessa situação de jogo, você tem o azar, né? Você tem a chance de bater ali, cair na box de um do... De cair na cabeça de um cara e der merda. Então, assim, o que a Rotate que eu ensino o pessoal e que eu costumo falar aqui, assim, não tem erro. Ao invés de você ir reto, você faz a Rotate por duas etapas. Então, a primeira etapa, ao invés de fazer ela reta, né? Você vai fazer ela por duas, só que na diagonal. Então, você vai sair do ponto aqui, reto, você vai jogar pra esquerda e aí depois você finaliza a Rotate pro centro. A mesma coisa. Se a safe estiver fechando, por exemplo, pra direita, você joga pra direita na primeira etapa e na segunda você finaliza na cabeça. Que nem o Lorax, ele tem que, por exemplo, do jeito que ele tá rotando, ele vai querendo ou não parar aqui nessa pedra, que é pra onde tá abrindo. O Blackouts, ao invés de rotar pra frente com o martelo igual ele fez, o que que ele faz? Ele joga pra primeira etapa. Então, ele joga pra extremidade e depois finaliza com a segunda etapa com o martelo. Tá? Nesse caso, eu acredito que nem vai precisar. Por quê? Porque o Lorax, ele querendo ou não, ele vai tá rotando pra pedra. Tá vendo? Automatic. Valeu pelo Prime. Então, Junto, mano, seja bem-vindo. Assim, eu não cheguei a ver o Lorax rotando, eu foquei só no Blackouts, mas assim, é tanto VOD, é tanta análise que você já sabe o próximo passo do player. Porque é o que o jogo manda. Então, o Blackouts não precisaria nem fazer as duas etapas, ele fazia só a primeira. Jogava pra extremidade, caia aqui na pedra e esperava o Lorax se aproximar. Retomava o jogo. Tá vendo como é simples? E aí, por essa desatualização e falta de leitura de jogo, tudo complica, tudo dificulta. E o Blackouts, por azar, por uma leitura de jogo, caiu na box de um cara aqui, tá vendo? E acabou morrendo, perdendo a partida. Então, vocês entendem que, por mais que a gente tenha Lorax, Blackouts, que é uma dupla aqui, pô, o Blackouts não tem como falar, é o cara que move a comunidade. O Blackouts, ele saiu do jogo, o jogo é um, ele voltou pro jogo, o jogo é outro. Não tem como, cara. E pela história dele, ainda assim, ficando desatualizado, voltando, você vê o quanto você sofre, né? Por uma leitura de jogo, uma tomada de decisão, né? Eles não têm ali um jogo organizado. Pela comunicação deles, você percebe que eles não conseguem se separar, por exemplo, pô, quarta safe, meia-meio, parou, relaxou, a gente tem muito recurso, tem. O tempo tem que fazer play, vamos só garantir a partida, primeira move, vamos fazer a leitura de Dead Zone da primeira move, vamos cabecear, vamos voltar assim, assim, não, é tudo mais bagunçado, né? Então, tem cara, é, fazer play for the air, tá, face for the air, Lorax comigo, e a hora ou a outra eles discutem ali, né? Por quê? Por essa é uma leitura de jogo, porque um acha que tá certo, o outro acha que tá certo, e aí vai tomar uma decisão espirrada, né? Sendo que eles não têm um centro ali específico. Então, vamos supor, um exemplo que eu quero dar nisso, também não é uma questão do meu sentido perjurativo, é o seguinte, se o Lorax e o Blackouts tem essa conexão e leitura de jogo da primeira etapa de roteio de segunda, o que ele faz? Black, vão jogar pra extremidade, você só junta com o martelo comigo, ou seja, o Lorax volta pra pedra, o Blackouts já sabendo disso, joga ela pra pedra com o martelo, acabou. Os dois em sintonia, tomando uma única decisão que vai ser produtiva pro jogo deles, tá bom? Então, esse é um dos motivos do porquê, em análise aqui, o Blackouts e o Lorax não está passando pra elite, tá? Da desafiante pra elite. Eu peço pra que você deixe seu like, comente, inscreva-se aqui no canal, me apoie na loja também, utilizando meu code, ou Kaique usando meu code. É, família. O cara tem razão no que ele falou, mano, não tem muito que falar não, véi. A única coisa que eu discordo um pouco é aquela do High Ground, mas eu posso estar errado, eu posso estar errado, eu preciso testar, eu vou testar o jogar expandindo e tal, conectando melhor o High e tal, conversar com o Lorax pra ele dar uma atenção maior pra isso também. Tá ligado. Mas o cara tem razão, o cara tem razão, ele não tá falando besteira não, tá? Ele não tá falando besteira não. Obrigado por ter assistido o corte até o final e aqui nos cards tem um vídeo do meu canal principal que já tá quase batendo um milhão de inscritos. Família, eu preciso que vocês façam esse favor pra mim, vai lá se inscrever agora que vai me ajudar muito em realização de um sonho pra mim. Demorou? Tamo junto, rapaziada.